É a tua, meu, meu, meu Ó que povo bondoso é esse que gargou Ó que povo bondoso é esse que gargou E a gente quer a cara do Itucara Então me diz qual é a tua cara Será que é do Itucara? Tipo, será que é do Caju? Ou será do Bração? A Subarão, a Subarão A Subarão é maior, meu A Subarão, a Subarão A Subarão é maior O povo é bem legal com açaizar O povo é bem legal com o lobo marizar Eu conheço um gênio que mora no Vigênio Não me conheço aquele zinho que é lá do limãozinho Não me conheço aquele zinho que é lá do limãozinho